Agora a Shakhty contra a Steam Packer, os dois jogadores estão simplesmente definindo vaga naquele que é o principal campeonato de StarCraft, não só do Brasil, como da Copa de toda a América, então deve estar rolando uma pressãozinha para os dois jogadores. É, e eu estou particularmente satisfeito com o crescimento de desempenho do Steam Packer nos últimos meses, é um brasileiro que vem surgindo bastante forte no cenário, ele é um jogador dedicado, ele vem crescendo bastante, eu sei que eu posso falar isso porque eu acompanhei bastante a evolução dele nos últimos meses, porque ele, para quem não sabe, ele faz parte do meu clã, então eu estou muito satisfeito de ver esse jogador evoluindo, e chegando numa fase tão avançada para enfrentar um jogador do patamar do Shakhty, que é um jogador já experiente internacionalmente, e o Steam Packer, para quem não sabe, ele já ganhou um ou outro campeonato internacional, então, que era, se não me engano, até diamante na época, agora ele é mestre, então é bastante interessante a gente ver um jogador brasileiro surgindo agora, enfrentando alguém que já está no cenário, ó, muito tempo. Muito tempo. Sefirof, eu coloquei ali na tela para a galera agora, a classificação, como que está a Copa América depois da primeira temporada que a gente viu aí, na... quando que acabou a primeira temporada? Faz duas semanas, né? Duas ou três, eu acho que teve uma semana de intervalo... é, acho que é duas. Certo, estou mostrando aí para a galera aí que o Major lidera em primeiro lugar absoluto, a gente vê em segundo aí o Kelazur, cara, muito, muito bem na parada, muito próximo também de passar de fase, né? De passar de fase, eu digo, para a fase presencial da Copa América. Em terceiro lugar a gente consegue acompanhar o Shang, quarto lugar a gente vê Cats, quinto lugar a gente vê Reason também, com chances muito grandes de classificação. Então, sexto lugar, Jim Rising, quinto e sexto lugar, né? Estão empatados Reason e Jim Rising. Sétimo lugar, então, a gente vê Winryan, Eric, Bilord e Odin is back, todo mundo com sete pontos. Então, a gente... o que a gente pode ver, né, Sefirof? O Eric passou de fase, o Eric já tem alguns pontos garantidos, aí se não me engano é pelo menos cinco pontos que o Eric já tem na carteira. Então, o Eric está com pelo menos treze, Bilord está disputando vaga, deve... Bilord, eu acredito que deve... Deve também se classificar. O Winryan também se classificou, de repente aqui quem pode ficar um pouquinho para trás é o Odin is back também, cara. Então, o Eric aqui muito próximo também de estar brigando, se não está próximo de se classificar, mas vai estar aqui brigando aqui para ficar entre os oito. Depois, a gente vê lá em décimo quarto, vamos falar um pouquinho dos brasileiros, a gente vê Raivotar, a gente vê o Man of One Way, o Busch, que não participou, e o Terran que classificou também, né? Sim, o Terran não participou dessa segunda temporada. Não classificou, não. É, nessa temporada o Terran não passou, né? Não, essa daí ele deixou passar. Pois é, cara, pois é. Pode ter sido um vacilo, cara. Pode custar para ele a chance de ele avançar para a próxima fase da Copa América. Ele que tem chance, mas ele corre um pouquinho por fora aí, depois dos pontos dessa primeira rodada. Mas bora para o jogo, Sefiroff? Bora! Bora lá ver o que vai acontecer aqui no canto inferior direito do mapa. Então, galera, representando a raça Protose, representando o Clutry again, nós temos o jogador vermelho, nós temos o jogador Shakti. E nascendo aqui no topo à esquerda, jogando de vermelho para mim, não sei se está invertido as cores, é o jogador Terran, o jogador do clã Niwate, Steampacker. Steampacker, galera. Vamos ver o Sefiroff enche a boca para dizer Niwate, né, cara? Eu não. E, Rocklets, me dá um minutinho? Um minuto para o senhor, cara. Cronômetro ligado. Vamos lá, galera. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vê aqui, então, o mapa aqui, que é o mapa Eco, né? De novo, a gente tem meio que um padrão de mapas. A gente não foge muito do padrão de mapas. Varia o mapinha para cá, o mapinha para lá, mas geralmente são os mesmos mapas que a gente acaba vendo. A gente pode ver também aqui o jogador Shakti subindo um pouquinho sua tecnologia, sem gás, pelo menos por enquanto, mas já está tirando o primeiro portal. O Shakti, inclusive, que pode estar pensando em uma expansão ou ainda não? Não, pelo jeito, só está dando uma rondinha por aqui, está olhando um possível posicionamento do jogador Terran. O Shakti, pelo menos por enquanto, está ficando de uma base, já está tirando o primeiro gás. O jogador Terran, a mesma coisa com o gás, só que o gás dele já está pronto. E quando esse quartel ficar pronto, ele vai ter a quantidade de gás necessária, ou vai estar muito próximo da quantidade de gás necessária para tirar o primeiro Exterminador. Deixa eu só tomar um golinho de água, galera. Pronto, golinho de água tomado. A gente vê aqui, então, ambos os jogadores crescendo um pouquinho sua tecnologia, crescendo um pouquinho também sua economia. O jogador Steam Packer já passou aqui pela base do seu adversário, já viu tudo que o Shakti pode ter em mente, já clicou. Pode clicar em cima desse gás, galera. Essa era a dica aqui, quando clica em cima do gás, mesmo sendo adversário, tem como ver a quantidade de gás restante, que a gente vê aqui, 2.400. O Steam Packer poderia ter clicado, poderia ter tido essa informação, se ele quisesse. Oi. Opa! Só para finalizar, Sefiroff, com essa informação aqui, ele pode ter uma certeza ainda maior do que o seu adversário está fazendo. Expansão natural para o jogador Terran e o primeiro Exterminador também já está por aí, Sefiroff. É, o Steam Packer que está voltando a botar os trabalhadores no gás, vamos ver se ele vai para aquele jogo com fábrica ou se vai para aqueles três quartéis tradicional. Ele já botou a expansão no chão, ele está indo fazer o reconhecimento com o Exterminador para ver se cata alguma sondinha perdida, se pega algum pilar de proximidade. Então, o Steam Packer está sendo bem cauteloso, ele quer realmente se sentir seguro no jogo. Ele não está querendo fazer o reconhecimento na base do jogador Protoss porque ele sabe que o grande perigo do Protoss não está dentro da base do Protoss. Bela frase, bela frase de efeito, Sefiroff. O jogador Protoss, então, aqui, ele acabou fazendo scout dessa expansão natural, não conseguiu subir base acima na base do jogador Terran, então ele não tem... Ele não sabe que o jogador Terran está justamente tirando essa fábrica ou, de repente, o jogador Terran poderia estar indo para três quartéis, como Sefiroff comentou. Mas isso o Shakti não tem noção. É, o Shakti está botando o Conselho do Crepúsculo e vai para aquela estratégia com translação, para até se sentir mais seguro contra drops. Ele atrasa um pouquinho a robótica para tirar a translação e conseguir ter um controle maior do mapa com os seus tormentos. E eu não consigo imaginar o Shakti escolhendo uma estratégia de tudo ou nada a partir desse concílio. Ele não cortou o número de trabalhadores e, então, eu creio que ele vai para um jogo mais econômico. E o Steam Packer está com o exterminador no meio do mapa para fazer o reconhecimento, ver se tem alguma sonda que vai se movimentar aqui pelo meio. Enquanto, por trás de tudo isso, ele tira a mina viúva, tira o estaleiro sideral e está se preparando para fazer algum drop. Pois é, ao mesmo tempo que ele se prepara para esse drop, ele já começa a movimentar alguns soldados aqui pelo centro do mapa. Sephiroth, esses soldados aqui já vão indo para a base do jogador Protoss, o jogador Protoss que tem dois tormentos brincando aqui no meio do mapa. Vai ser pego por aqueles soldados, vamos ver se Micra vai conseguindo micrar, vai levar um tormento. Caramba, aquele tormento conseguiu fugir simplesmente com um ponto de vida, Sephiroth. É, quase voltou para a Ayur esse tormento, está saindo o segundo tormento agora do Shakt, porque esse daqui vai cair eventualmente. E o jogador Terrano está tentando forçar uma sobrecarga de Photons pela frente, mas a grande intenção dele é fazer justamente o drop na principal. Ele quer forçar a multitask do jogador Terrano. Olha só, Sephiroth e o jogador Steam Packer vem para cima, a mina viúva. A mina viúva, Sephiroth perdeu aquela mina viúva, uma grande perda aí para o jogador Terrano. Vai atacando o tormento, coitadinho do tormento que já está ali com um de vida. Começa a pegar trabalhadores, começa a Micra para cima desses trabalhadores. Três trabalhadores foram caindo, o tormento com um de vida está por ali ainda. Não tem mais aquele exterminador que estava aqui pulando na Sephiroth, não. Ele pulou na principal para fazer o reconhecimento e a nave mãe conseguiu dar conta do exterminador. Então a movimentação do Steam Packer levou três trabalhadores, não deu muito prejuízo, mas ele tem um drop a caminho. Só que o Shaq te defendeu sem sobrecarga de Photons. Ele tem o núcleo da nave mãe bem tranquilo e o Steam Packer não tem nada para se defender. Caramba, claro, aquele tormento na alma continua por ali, mas esses três tormentos vão dar cabo muito rápido aqui. Desses dois soldados que estavam por ali conseguiu cancelar a construção daquela casa mata. Foi obrigado a tirar ali os trabalhadores. Está perdendo bastante coisa. Voltou para construir essa casa mata. Não sei se é uma boa escolha. O jogador Steam Packer vai perder alguns trabalhadores. Já foram três trabalhadores perdidos nessa brincadeira. E vai rolar o drop na casa do jogador Protoss. Já começa a dropar por aqui. Vai posicionar uma mina viúva. O jogador Shaq ainda não posicionou. Não tirou os trabalhadores de posição. Olha isso, o Sefiroff. Caramba, 11 trabalhadores, Sefiroff. Estou chorando pelo Shaq aqui. Muita coisa perdida. Só que o jogador Terrano também perdeu oito trabalhadores. Mas ainda assim o jogador Steam Packer tem as mules. Tem uma mina viúva aqui posicionada para afetar esses tormentos. O prejuízo do Shaq foi absurdo. O Terrano agora tem o demolidor ali. Vai conseguir descer a rampa. Mas ainda assim, foi uma troca bizarra de agressões. Nossa, cara, muito forte essa troca. Acabou perdendo aquela ambunave por ali. Translação do jogador Shaq. Excelente movimentação. Belíssima, Sefiroff. E olha quem continua vivo por ali. Não, não. Me nego. Já tem sete abates desse tormento com um de vida. Me nego. Me nego a acreditar, né, Sefiroff. O rapaz ali está... Vai ser aplaudido, cara. Quando eu subir essa rampa aqui, o trabalhador vai levantar as mãozinhas para ele e vai dizer parabéns, cara. O Shaq agora está indo para a terceira base. Está indo para o jogo macro. O Steam Packer sabe que não está numa situação confortável. Ele vai persistir no drop com essas ambunaves. E agora ele tem que correr muito atrás da economia. Ele está 18 trabalhadores atrás do seu adversário Protoss. E o Protoss está indo para a terceira base. Então, em termos macro, está uma situação bastante complicada. E a movimentação agora do Protoss para se defender parece bem tranquilo. Parece que o Shaq já viu com aquele trabalhador. Olha só, vem vindo por aqui. O jogador terreno vai tentar cancelar essa base aqui do Shaq. Mas o Shaq tem um Colossus por aqui. Já tem mina viúva. Não, não tem nenhuma mina viúva. Eram demolidores. Usou a translação por ali. Quase conseguiu pegar aquela ambunave recheada de exércitos do jogador terreno. Caramba, Sefiroff. Vamos dar uma olhadinha nos aprimoramentos rapidamente. O que está rolando? Os aprimoramentos do Protoss estão muito na frente. O Steam Packer está recém terminando a pesquisa de injeção de esteroides. Nossa. Nossa, que entregada agora ali do Steam Packer. Usou a translação, inclusive. Pegou em tudo dentro daquela ambunave. Pegou só um daqueles demolidores. Aquele ali é o sortudo da vez. Mas caramba, Sefiroff e o Shaq agora se colocam em uma posição bem tranquila nesse jogo. É, o Shaq está com uma bela vantagem nessa partida. O Steam Packer não conseguiu encaixar suas agressões. E agora ele está se colocando em um cenário muito complicado. Ele tem mais tropa do que o Shaq. Mas em termos de tecnologia já tem três colosso, tem translação, tem o aprimoramento um de ataque e um de defesa. Então é um jogo bastante complicado para o Steam Packer. Ele precisa fazer alguma coisa. Sabe o que o Steam Packer não tem também, Sefiroff? O Bunave. É, a produção está... Ele esqueceu de trocar? Não. Olha só, Sefiroff vem para cima. O jogador Steam Packer conseguiu pegar o primeiro colosso do Shaq, só que perdeu muita coisa nesse processo todo. Que coisa, Sefiroff. Perdeu muito exército. O jogador Steam Packer. Translação ali para correr atrás desses tormentos. Coisa de louco. O jogador Shaq vai conseguindo causar um dano muito bom aqui no jogador Steam Packer. Apesar aqui daquele colosso perdido. Está bem complicado. Olha só esses trabalhadores. É, esses trabalhadores falaram, vou salvar o meu colega. Não conseguiu. Bateu desespero, né, cara? Bateu um suicídio ali por parte daqueles trabalhadores, eu acho. Sim. É, agora a situação está bastante comprometida para o jogador terreno. Ele não tem muita economia. A terceira base dele recém está ficando pronta. Ele não tem uma produção constante de unidades. Então... Nossa, e o Shaq está se movimentando? Não viu. Não viu a movimentação do jogador terreno, mas está complicado. Olha aquela mina viúva ali, cara. Aquela mina viúva com capacidade. O Shaq te abrindo a quarta base, se firou a f... Shaq está achando que é Zerg ainda? É, eu acho que sim. Tudo indica o que ele acha que é Zerg. O jogador terreno vai dropando. Foi usada a sobrecarga de fotos por ali. Colocou tudo dentro daquela AmbuNave. Sai correndo, AmbuNave. Cadê o burst da AmbuNave? Agora sim, conseguiu utilizar. Jogador terreno preparando uma defesa aqui baseada em demolidores. É uma defesa até interessante aqui por parte do Steam Packer. É, mas ele precisava das Vikings para lidar com os Colossus. A situação está muito complicada. Um belo drop agora matando muito trabalhador do Shaq. Pois é, olha só, galera. Aquele drop ali foram 13 trabalhadores perdidos. Excelente drop por parte do jogador terreno. 16 trabalhadores conseguiu matar aqui nessa terceira base. Foi só nessa terceira base, Cefirof? Foi só nessa terceira base. Limpou ali de minérios. Caramba! Eu parei no meio para achar onde estava outro drop, mas era muita coisa perdendo mesmo. Tem que tomar cuidado. O Steam Packer aqui no meio do mapa perdeu muita coisa para esses Colossus. Cada lambida era muito. Soldado que caía conseguiu utilizar aquela mina viúva. Conseguiu deixar aqueles fanáticos muito mal na fita. Mas mesmo assim, tempou a Cambo Nave. O jogador terreno é a GG, Cefirof. Agora sim, GG é vitória do jogador Shaq. É, se exibindo de uma maneira bastante dominante. Não levou dano dos... Ele levou dano do drop. Perdeu 11 trabalhadores. Só que ele estava com os tormentos lá causando dano. E o Steam Packer, como ele tinha botado tudo dentro da Cambo Nave, não tinha nada para se defender. Foi uma situação bastante complicada. Bela vitória do Shaq. Vamos ver como é que vai ser a próxima partida. Eu estou ansioso. É, cara. Excelente jogada. A gente tem mais um tweet ali do jogador Venom. Daqui a pouquinho, galera. Daqui a pouquinho a gente mostra o tweet do...